Falar com o Marcelo Cabral, vivo! Tudo legal, Polito? Muito boa tarde! Hoje o Jair Mané tem futebol, tem música, tem o nosso 3 on Tonti, tem uma matéria muito legal sobre o Paula Ramos, né? Antigamente se perguntava, você é Havaí ou você é Figueira? Eu sou o Paula Ramos, nós tínhamos um terceiro time aqui na ilha. Tem uma história muito legal, vamos começar então? Vamos lá! Tá, olha só, informações do comentarista Fábio Machado do portal ND+, já confirmadas pelo Figueirense, relatam que Márcio Coelho não é mais o técnico alvinegro. Tá aí, ó, tá aí na tela da televisão. O auxiliar Raul Cabral, o Enori Martins, que é analista de desempenho e também o Fernando Gil, treinador da equipe alvinegra Sub-20, também foram desligados do clube. Agora, começou há pouquinho aí, há uma hora, uma coletiva de imprensa com o executivo de futebol Luciano Sorriso, a gente tá vendo aí as cenas do Márcio Coelho, o Gugu, né? O apelido dele era Gugu, acabou deixando o comando alvinegro. Essa entrevista com o Luciano Sorriso começou agora, vai trazer aí mais detalhes sobre as saídas. Muita pressão depois dos resultados negativos que o Figueirense teve na reta final do Catarinense. Neste início de Série B, muita pressão, o Márcio não aguentou, o Figueirense vai mudar. Ó, hoje é quinta-feira, o dia de recordar o passado nas redes sociais com o Red Tag TBT. Aqui no Jaé Mané temos uma versão, né? Outra versão, é o nosso Red Tag TOT, o 3 on Tonte. Um vídeo do começo dos anos 2000, clipe da banda Nós na Aldeia da Grande Florianópolis, que na verdade é uma versão da música Martim Balaeiro, do mega manezinho Valdir Agostinho. O próprio Valdir participa do clipe gravado na Costa da Lagoa, que tem participação também do músico e compositor Daniel Lucena, do Expresso Rural. Vamos dar uma olhada? Valdir Agostinho Valdir Agostinho Que legal assistir esse clipe, esse clipe a gente tinha que botar naquele cartão de memória, embrulhar num plástico bolo e guardar num cofre, pras futuras gerações assistirem a essa reunião manezinha. Muito legal, nós na Aldeia, Valdir Agostinho, Daniel Lucena, que turma legal. Ainda nesse clima do TOT, o 3 on Tonte, um casal aqui da ilha, Dudes e Dani, nessa primeira foto em 96, 1996, eles já estavam juntos há um aninho. E depois em 2020, uou, foto legal hein, bonito? Eles que são administradores vão completar 25 anos juntos, tem dois filhos, e o Dudes também é baterista da banda manezinha Zoids. Que legal né, o Dudes ficou com uma pinta ali meio George Clooney assim né, meio grisalhão, gostei, gostei, gostei da foto. O amor está no ar. E a Dani cada vez mais bonita né, já era bonita nos anos 90 e continua linda. Muito legal essa foto, gostei mesmo. Ó, agora o toque é pra quem gosta de cinema. O Cine Clube da Fundação Cultural Badesc vai fazer uma homenagem super bacana para uma cineasta brasileira com uma live. Quem conta mais pra gente é a Vanessa. Chega mais Vanessa! Então Mancha, a nossa homenageada vai ser a diretora Suzana Amaral, que infelizmente faleceu em junho desse ano, mas nos deixou essa grande obra que é a Hora da Estrela, esse grande filme, essa grande adaptação da literatura pra cinema, e que a gente vai estar podendo comentar na sessão Psicanálise Vai ao Cinema. Vai ser nesta sexta-feira, às 19h, no canal do YouTube da Fundação Cultural Badesc, e o filme você pode assistir anteriormente, você vai encontrar o link nas nossas redes sociais. Até mais! Até mais Vanessa! Quero mandar aqui um abraço para o músico, meu brother, Thiago Butrilha. Sei que o Cacau falou dele ontem, mas ele vai fazer uma live domingo e a causa é muito nobre. A live acontece às 5h30 da tarde em prol de dois projetos, Lutar para Vencer, que ensina Jiu Jitsu e cidadania também, né, para as crianças do Morro Dorácio. E o projeto Mães que Alimentam, que é do bairro Itacorubia Live, é no canal oficial do cantor no YouTube. E claro, a gente está vendo essas cenas aí da criançada treinando, lutando, são cenas antigas, né, todo mundo sem máscara e tal. Isso aí é uma outra visita aí que a TV fez ao projeto, que fica aqui pertinho da TV, no Morro Dorácio, capitaneado pelo professor Jackson Botelho. Muito legal também, 5h30, domingo então, tem essa live aí com o Thiago, que toca o melhor do samba, versões de pagode. Muito legal também. Olha só, uma das histórias mais legais do futebol aqui de Florianópolis. O futebol glorioso aos eventos memoráveis, a abertura das portas para a comunidade. A história do clube Paula Ramos tem reinvenção na essência. Enquanto mantém a oferta de atividades, o clube tenta resolver na justiça uma questão que se arrasta há anos e que pode ameaçar o futuro do clube. A foto do salão lotado confirma o prestígio do clube. Durante décadas, os eventos promovidos pelo Paula Ramos eram datas carimbadas no calendário. Tínhamos aqui bailes dos dias das mães, dia dos pais, dia da criança, baile de aniversário do clube, como nós esperávamos o final de ano, porque era a época de maior congraçamento entre as famílias, os amigos. Nas décadas de 70 e 80, o Carnaval Vermelho e Branco era uma das festas mais conhecidas da região e atraía foliões até de fora do estado. É, venho de Porto Alegre, inclusive parentes meus, que não perdi os bairros de Carnaval do Paula Ramos. O Carnaval foi o grande sucesso na época social do Paula Ramos. O clube nasceu com a vocação para reunir. Foi fundado por amigos em 1937. Cresceu em número de sócios e ganhou sede própria. Foi quando o futebol roubou a cena. O Paula Ramos Esporte Clube acendeu dos campeonatos amadores para chegar ao topo do campeonato catarinense profissional, com o título histórico de campeão em 1959. A conquista ainda hoje é aclamada e tem lugar de destaque na sede. O clube, como já tinha comprado um terreno em 1954, 55, por aí, esse terreno era no bairro Trindade, eles resolveram criar ali a nova sede do clube, criar um campo de futebol. E aos poucos aquilo ali foi crescendo, né? A partir de 78, 79, começou a vender títulos patrimoniais e chegou a ter 3 mil sócios, que é um número, assim, que chama atenção para o tamanho que era uma cidade como Florianópolis na época. Mas a grande disputa do clube não foi nos gramados. Olhando para toda esta estrutura, mal dá para imaginar que o clube quase foi leiloado para quitar dívidas. Em 2003, uma crise financeira ameaçou as atividades. Foi quando uma grande negociação precisou ser feita para reverter a situação. Numa permuta com uma construtora, parte do terreno foi cedido para a construção de dois prédios. Da reestruturação veio a recuperação das finanças e uma nova fase na forma de se integrar com a comunidade. Mais de 11 mil metros quadrados foram desmembrados para a construtora. Em troca, o empreendimento construiu e equipou a nova sede, no bairro Trindade, além de pagar uma quantia em dinheiro. Com as instalações renovadas, piscina, academia, quadras esportivas e serviços deixaram de ser exclusividade dos sócios. Hoje, colocando em números, por mês, temos 6 mil frequências de pessoas no clube. Dessas 6 mil, aproximadamente 80% não são sócios. Também abrimos as portas para outros projetos sociais, como o Instituto Guga Kirten, que realiza eventos aqui, a Paróquia da Santíssima Trindade, entidades que ajudam nos hospitais, como o Hospital Universitário e o Hospital Infantil. Então, o clube é aberto à sociedade mesmo. O projeto social com aulas de futebol para meninos entre 11 e 15 anos atendeu mais de 500 atletas em 10 anos. Hoje, o clube se mantém com os associados e as mensalidades dos frequentadores. Mas uma situação ameaça a estabilidade. A negociação que cedeu o terreno à construtora 15 anos atrás foi autorizada por uma alteração pontual no plano diretor. Em contrapartida, o clube precisa doar ao município um terreno com dimensões específicas, no mesmo bairro ou arredores. O que ainda não aconteceu. Nós já desde 2005 oferecemos três terrenos para o município. O Paulo Ramos em nenhum momento foi omisso quanto à sua responsabilidade. A última vez que nós oferecemos foi lá em 2010. O município em 2012 concordou, mas que exigiu que houvesse a regularização da propriedade. E os proprietários estão no processo de uso capião. Essa é a situação que nós temos atual, registrada formalmente pela Prefeitura Municipal. O Ministério Público ajuizou uma ação para cobrar o andamento do processo. E requer do clube um dano moral coletivo, com multa de mais de 400 mil reais. A Procuradoria justifica que a comunidade foi lesada, porque ainda não tem à disposição o terreno, que seria utilizado para atividades de lazer. O clube está funcionando, reinaugurou a sua sede no ano de 2008 e desde então está utilizando essa área e tem ganho econômico com essa área, porque essa área é destinada aos seus sócios, aos seus frequentadores, em contrapartida ao pagamento de mensalidades ou de aluguel. Ou seja, há ganho econômico em cima de uma área que não pertence ao clube. Foi uma surpresa porque nós estávamos inclusive participando de audiências públicas com o Ministério Público para resolver até com questões alternativas propostas pelo próprio Ministério Público. Nós estávamos em negociação. Agora o Ministério Público tem as suas competências, isso vai ser levado ao Poder Judiciário e o Palavras vai se defender, apresentar toda a sua documentação e demonstrar que em nenhum momento ele foi omisso nesse processo. Enquanto isso, o clube, que tem reinvenção na essência, vai encarando mais uma fase diante das restrições impostas pela pandemia. Alunos atentos às recomendações, aulas reorganizadas e alguns espaços ainda fechados, esperando tudo isso passar. Quem já viveu os anos áureos desta história torce para que ainda venham muitas celebrações pela frente. Quem está junto comigo, assim como o presidente, pode ficar certo. Tem certeza que foi feliz e sabia que era feliz. Ah, não tenha dúvida. Tenho por que recordar e ser feliz. Que legal, que bela matéria. Bonito, duas coisas bem rapidinhas. Já joguei bola no Paulo Ramos antes da reforma, depois da reforma não me quiser mais. E como disse o nosso diretor Daniel, o Paulo Ramos faz parte da história da cidade. Eu sempre torço pela reestruturação dos clubes, né? Também passei em outros clubes bons momentos, né? E a gente vê uma reativação nesse lado econômico e social, né? As pessoas sentem falta das festas, né? Inclusive aquelas festas de fim de ano sensacionais. Tomara, tomara que a gente possa passar por essa transformação mais uma vez. Porque hoje em dia o prédio tem tudo, né? As pessoas passaram a deixar de ir ao clube, mas isso está voltando a ser o que era. Tomara. O Paulo Ramos também dos grandes bailes de carnaval. Claro. Eu vou ficando por aqui, amanhã eu estou de volta em home office com aquela participação especial. Tamo junto. Valeu. Um abraço, Marcelo Cabral, ao vivo. Amanhã tem Teodoro, é isso aí. Confirmou com a gente agora.